Você está em uma área que além de muito conhecimento, criatividade, você tem que seguir metodologias Por um motivo muito simples É uma área em que múltiplos especialistas dentro da sua empresa vão conversar a partir de certos conceitos e descrições dentro de metodologias Então, naturalmente, vou aqui demonstrar algumas metodologias que você tem que seguir Naturalmente, não necessariamente ao pé da letra Mas o quanto mais você conseguir seguir ao pé da letra, melhor para você como um profissional da área de security Os hackers do lado negro da força utilizam ao pé da letra? Não, eles não vão utilizar ao pé da letra É só ir para o lado negro da força, não precisa de conhecer isso não, tem que conhecer também Vamos lá O primeiro de todos é o pior de todos para se falar OSSTMM Ok? O que é isso? Morre com isso Open Source Security Testing Metodology Manual Ok? Fornece uma metodologia para um teste de segurança completasso Melhor de todos Não precisa de conhecer os outros Não, não é assim Vou lhes explicar Eu costumo dizer que esse cara é uma bala de canhão E muitas vezes meu alvo é uma formiguinha Por exemplo, um site web Um WordPress Onde uma outra metodologia se encaixaria muito melhor Que seria o WASP Que seria mais focado ali Então essa metodologia OSSTMM Ela é uma metodologia para se utilizar em uma infraestrutura como um todo Um parque, algo muito grande É uma medida precisa de segurança em um nível operacional Que não contém exposições E as evidências Na verdade as evidências são claras e naturalmente Podendo até mesmo ter ali indícios fortes de intrusão Como, lembrando que em teste não Você não tem que fazer intrusão A não ser Que você estiver em um ambiente de teste E que o ambiente ele foi tipo uma cópia da produção Para ser invadido Aí é outro assunto Mas, quando você vai num parque de máquinas Eles não vão comprar uma outra empresa Recriar tudo Para você fazer, né Naturalmente, seu pen-test Com a metodologia projetada para ser consistente Repetitível, naturalmente E faltou um tivo ali, né Não sei Esquerda cabeça não Que se pode repetir Afinal, metodologias Podem ser aplicadas de formas sucessivas, né Como um projeto de código aberto Permite que testadores de segurança Contribuam com ideias para isso Cara, você vai ver A NIST NIST das metodologias que eu vou trazer para vocês aqui Vou trazer hoje várias metodologias NIST, que eu vou falar mais para frente É a única que não tem esse caráter assim aberto, né Nós vamos ver que é um caráter fechado As outras tem caráter aberto E essas metodologias que tem caráter aberto Estão em constante evolução E já são bem evoluídas Porque já tem anos, né Que estão sendo executadas Então quando muita gente está contribuindo E tem muitos anos Eu realmente espero uma maturidade muito grande disso Além disso, permite a divulgação gratuita de informações Ou seja, vou mostrar para vocês daqui a pouco Onde conseguir todo esse material E você não vai cair em... Assim como você vai pegar uma norma da ISO Você tem que pagar Não, aqui não, cara Você está num cenário Onde a informação é de graça para você E ela lhe é dada Inclusive de forma oficial Olha que legal Desde seu início, então Volta de 2000, né Cresceu rapidamente Para abranger todos os canais de segurança, né Putz, cara E isso foi aplicado muito Com muita força mesmo Deixou de ser considerada apenas Uma estrutura de melhores práticas No passado Por volta de 2000 E aí a partir de 2005 Para frente Começou a ser utilizada realmente como Poxa, cara, olha É uma metodologia para se garantir segurança Não são só recomendações E isso vem evoluindo muito Tá Mas volta a repetir Bala de canhão Às vezes a gente precisa matar a formiguinha E talvez uma sandália seja melhor A sandália é mais barata que uma bala de canhão Por volta ali de 2006 A OSTMM Ela passou então A definir testes Né E em soluções de rede Como Testes de firewall De routers E equipamentos de infraestrutura 2006, cara Repare que é uma maturidade Incrível para a época Porque a questão de security Só está sendo levantada Com muita força Por volta de 2013 14, 14 e pra frente Tá ok Principalmente ali Quando os principais grupos APTs Deixaram de ser moleques E realmente começaram a Agir de forma pesada no mundo Né Equipamentos que precisam de um teste De segurança confiável Em vez de apenas um relatório De conformidade Né Utiliza então OSSTMM Tá ok Então repare que é É bem maduro Né Que ele é capaz Eu tenho Rotinas de teste Para infraestrutura Para softwares E tudo mais O gerenciamento de risco Né Quantitativo Pode ser feito A partir das descobertas Do relatório Né De auditoria Fornecendo Um resultado Muito melhor Devido aos resultados Mais precisos E sem erros Né Naturalmente Como você testa A infraestrutura Exaustão É natural Que Você com o passar Do tempo Você vai ter Menos erros Naturalmente Bom Tem ali um Uma questão Que é o seguinte Ou eu faço Relatórios E eu sou Reativo Ao problema Ou eu mantenho O gerenciamento De possíveis Falhas E vulnerabilidades São dois conceitos Diferentes Aparece que é igual Mas não é O gerenciamento De falha Por exemplo Antes de algo Entrar na minha Infraestrutura Como um Router Ou um Cisco Por exemplo Eu já conheço Todas as possíveis Vulnerabilidades dele Eu já inicio O ciclo De análise De vulnerabilidades Desse equipamento Da minha Infraestrutura Muito antes De ele estar Realmente ligado Lá Enquanto Relatórios E auditorias São feitas Após São feedbacks Mas se você Apertar o passo Nesses relatórios Mais contínuos Você não tem Nem o pior Dos cenários Que seriam Reativos Uma vez A cada ano E nem o melhor Dos cenários Que seria A gestão Realmente Do risco Da vulnerabilidade Você tem um Meio termo ali A OSSTMM Inclui informações Para planejamento De projetos Quantificação De resultados Regras De engajamento Para realizar Auditorias De segurança Eu não gosto Muito dessas auditorias Conforme eu falei Pode ser Tão demorado E pesado Que elas Acabam sendo Executadas Uma vez Duas vezes Por ano Aqui Nessa URL Você consegue Obter A documentação Oficial E não É pirataria Legal OASP Eu gosto Dessa Porque eu Venho mais Atuando No caso Teste de segurança Em aplicações Web E para Teste de aplicações Web E mobile É a É a metodologia Tá Ela é a sandália Que eu falei Bala de canhão Entendeu Sandália Você não vai Você não vai dar Sandalhada No elefante Você vai Cetar o elefante Com a bala de canhão Agora Se você tem Um mosquito Pelo amor de Deus Uma sandália Resolve Pegar a jogada E eu gosto Também do OASP Que ele tem Vários projetos Paralelos Projetos de educação Inclusive Em security E dos projetos Em paralelos Eles tem Como eu posso dizer Projetos Na área De análise E com ferramentas Que lhe auxiliam A fazer Esses testes Inclusive Vídeos Mais pra frente Eu vou falar Sobre ferramentas Então o ASP Pra mim é bacana Eu gosto dele Pra caramba Eu só tô chateado Com o ASP Porque eles Negaram O meu O meu projeto Eles falaram Que o meu projeto Que eu tava querendo Colocar Ele era Como posso dizer Perigoso demais Ruim demais Não é perigoso Que eu digo Não é periculosidade De ser ruim De ser mal Pelo que eu entendi A tradução Do inglês Dos caras A única coisa Que eu fiquei chateado Lembrando que você também Pode candidatar Projetos lá Só não faça como eu Para todas as questões De segurança De aplicativos web E mobile O Open Web Application Security Project O ASP É o padrão Mais reconhecido No setor Para aplicações web Porque aplicações web Quando eu coloquei no setor Porque aplicações web Hoje em dia É a cara da empresa Tá na web Essa metodologia Alimentada Por uma comunidade Mais uma Essa aqui Aceita Naturalmente Informações Da comunidade E evolui Essa daqui É um pouco Mais aberta Você pode Por projetos Eles compreendem E analisam O que os especialistas Falam Bom Mantém sempre atualizadas As tecnologias As mais recentes Sim Eles sempre se mantêm Muito atualizados O ASP Se você olhar Ele a cada X anos Que varia O setor Passa de sete em sete Ali Eles deveriam lançar As últimas Como posso dizer assim Uma lista De top 10 Vulnerabilidades E aplicações web Localizadas ali Nos últimos anos Antes de lançar Um report O último que saiu Acho que foi 2021 Tá ok? Então Eles são sempre Bem na ponta Nessa questão Essa estrutura Fornece uma metodologia Para teste de penetração Em aplicações web Que podem Não apenas Identificar Vulnerabilidades Comumente encontradas Em aplicações web Imóveis Mas também Falhas lógicas Decorrentes De prática De desenvolvimento Insegura Eu com certeza Meu sonho É ter tempo Para um dia Dar um puta curso Para vocês De desenvolvimento De software seguro Ok? Mas de graça Nada pago não Vocês sabem Que aqui no canal Do AED Online É assim O guia atualizado Fornece diretrizes Abrangentes Para cada método De teste de penetração Com mais de 66 controles De validação Ali Pô, bem grande Permitindo que os testadores Identifiquem vulnerabilidades Numa ampla variedade De funcionalidades Eu adorei Que eles No anterior No projeto Top 10 Top 10 É um projeto Veja como interessante Top 10 É um projeto O ASP O ASP Não é o top 10 Então no projeto Top 10 Do OASP Há muitos anos Atrás Injection Em 2017 Era o Injection De SQL Era o Bam, bam, bam Do problema Agora se você olhar Ele está mais focado Nas APIs E se você Reolhar realmente De 2014 Para 2020 Mais ou menos Quando saiu ali O reporte deles Do projeto Top 10 Foi um grande boom De quebrar Aplicações Monolíticas Em microserviços E aí você teve Muita comunicação É isso? Então veja que o ASP Ele está sempre Antenado realmente No que está acontecendo As organizações Que desejam Desenvolver Novos aplicativos Web Imóveis Também devem Considerar Incorporar Os padrões Já na fase De desenvolvimento Já ouviu falar Em DevSecOps Secd Security Em DevOps Se você Faz aplicações Web Você pode Muito bem Ficar expert Ao ASP Conforme eu falei São vários projetos Por exemplo Um dos projetos Que eu indico É o Top 10 Realmente É o mais Bacana Ele é tão bacana O projeto Top 10 Que tem muita gente Que acha que o ASP É apenas o Top 10 Não Muito mais E aí você Naturalmente Educa tua equipe Conversa com tua equipe Põe a sua equipe De programação Para assistir meus vídeos Que aí cara Com certeza Tua equipe Vai fazer algo Mais seguro Então basicamente Você vai lá No site Eles tem A parte de projetos Tem textos Tem eventos Tem livros E o ASP Ele é ótimo Para programador Ele tem Um palavreado Próprio Para programador Então tipo assim Muitas vezes O que eu falo aqui Talvez pode assustar O programador Mas o palavreado Que o ASP Utiliza Não é um palavreado Que assusta O programador Então você pode Pôr tua equipe Sim Né Começa a fazer Sabe o que O que eu digo Além do canal A Yed Online Para tua equipe Você faz Tipo assim Todo final De sexta-feira Ali das Lógico Se você não tiver Um bug Fudido Para resolver Na tua vida No teu sistema Tipo assim Está tudo normal Velocidade de cruzeiro Tua empresa Você fez ela chegar a isso E aí você pega Tipo assim Uma tarde de sexta-feira Que geralmente A galera está mais cansada Vem para assistir Uns vídeos De instrução Sobre isso Algumas apresentações Pede Alguém da equipe Para apresentar uma coisa Ou alguém da equipe Para apresentar outra coisa Dentro do OASP Você vai ver Como a tua equipe Em poucos meses Ela vai ter Uma outra visão De desenvolvimento É capaz da tua equipe Sem você falar Voltar no código E começar a mexer Sem você perceber Bom Vocês sabem que Abraçar o capeta É interessante Não tem nada pior Que o governo americano Para isso Lógico Você acha Que NIST É o lado Da luz NIST Está ligado Ao governo E o governo É desgraça NIST É o padrão Que nós vamos ver Aqui Que ele Não Ele atende E ele Ouve Os especialistas Em segurança Mas todo Com crivo Do governo Tudo Com crivo Do governo Americano Mas eu gosto Do NIST Para caralho Eu sou fã Eu sou fã Sou fã De todas As aqui O NIST Tem muita Documentação O NIST Tem muita Documentação Deixa eu abrir Um browser Para vocês verem O primeiro documento Da NIST Que eu recomendo Para vocês 800-15 115 Desculpe Vai falar Sobre Pentest Tá 834 Ah Eu tenho medo De Hans Eu tenho medo De Hans Eu também tenho Porra de medo De Hans Mas se você Não fizer um plano De continuidade De negócio Você vai sempre Ficar à mercê Do que esse Hans Vai fazer com você Americanas Magazine Luiza Que o diga Não tinha um plano De continuidade De negócio Cara 800-34 Ah não Mas eu quero saber Eu quero tratar Sobre a identidade Do ser humano E naturalmente Boas práticas De autenticação Entre outras coisas E todo programador Tem que saber 800-63 São 4 documentos Aqui É o A, B e o C Eu deixo Ah são 4 aqui Os outros Era só um Cada Cada tópico Então você pode Trabalhar Com o NIST Como uma cultura Realmente Dentro da sua empresa Tá Acho interessante Ao contrário Dos outros Manuais de segurança O NIST Oferece diretrizes Mais específicas Para testadores De penetração Seguirem ao pé Da letra E naturalmente Focada em um modelo Americano Instituto Nacional De padrões De tecnologia NIST Dos Estados Unidos Fornece então Um manual Mais adequado Para melhorar A segurança Em questões Cibernéticas No geral De sua organização Em conformidade Com as estruturas Do NIST Requisito Regulatório Das grandes Empresas Americanas Ou quem Negocia Com grandes Empresas Americanas Então opa Se você tem Uma empresa E você negocia Com grandes Empresas Americanas Você vai ter Que entrar Em conformidade Com a NIST Com essa estrutura O NIST Visa garantir Segurança Da informação Em diferentes Setores Bancos Comunicações Tudo que afeta O governo Americano Eu acho massa Isso Governo Americano Se ele acha Que alguma coisa Está ruim Vai foder A economia Desde eles Mete o pé Na porta Eu sou Contra o Estado Mas pelo menos Eu vejo um país Que se preocupa Com a porcaria Do país Que eles têm Diferente do nosso O nosso É meio que se dane O nosso é meio que se dane Foda-se Nós somos a mercê De tudo aqui É um país Que está a mercê De tudo Se for pra viver nisso Eu prefiro que nem tenha País Que deixe essa bosta Toda aberta Entenderam a jogada? Talvez o meu lado Anarquista Seja por causa disso Se for pra não ter Se for pra ter um lixo Prefiro não ter nada Ou eu tenho uma coisa Eu não tenho nada Caracas Desculpa aí Acabei Ali Falando um pouco Grandes e pequenas Empresas podem adaptar Os padrões Para atender As necessidades Específicas As necessidades específicas Para atender Os padrões Do NIST De NIST Estabeleceu Então A maioria das empresas Realizam testes De penetração Em seus aplicativos E redes Seguindo um conjunto De diretrizes Pré-estabelecidos No NIST 800 Traço 115 Que eu mostrei Esse padrão Americano De segurança Garante Que empresas Cumpram As obrigatoriedades E controle De avaliação De segurança As partes Interessadas De diferentes setores Colaboram Para popularizar Esse framework Mas lembrando a vocês Que tudo passa Pelo crivo Do NIST Quando ele vai Lógico O documento É feito Pelo NIST Então é natural Que o governo Põe seu interesse Sobre o assunto Ok Basicamente Estou colocando aqui O NIST 800 Traço 115 Mas você Tem que conhecer Todos os Documentos Do NIST Para você desenvolver E você implantar Tecnologias Mais seguras Na sua organização Lembrando que NIST Ele é muito Batido Pela CISA E pela NSA Entenderam? Então quais são os Órgãos mais Com maior responsabilidade Na questão de segurança? Cara, desculpa CISA NSA Entenderam? O padrão ISSAF Information System Security Assessment Framework Contém uma abordagem Ainda mais estruturada E especializada Para teste De penetração Entre essa E OSSTMM Eu prefiro OSSTMM Se a situação É única Na organização Requer uma metodologia Avançada Inteiramente Personalizada Então Ao seu contexto Então Esse manual Ele é mais Focado Nesse tipo De Ajuste Para algo Muito específico Da sua empresa Bom Esses conjuntos De padrões Permitem que Um testador Planeje documento Meticulosamente Cada etapa Do processo de Medimento De teste De penetração Desde planejamento A avaliação Até o relatório E a destruição Dos artefatos E Na verdade Dados Sobre Porque você Não pode deixar Vazar Teve um vazado Há alguns Anos atrás Eu até cheguei a pegar Por causa disso Eu perdi Um HD Vazados Do Carrefour Tinha toda a infraestrutura Do Carrefour E Vários planos De teste deles Então eles Estavam dizendo Aonde que eles Eram vulneráveis Facilitava Era tão Descroto Que parecia Que era uma Rona e pote De documentação Sério Bom Essa norma Atende todas as etapas Do processo Tem testers Que usam A combinação De diferentes Ferramentas E Pois Podem vincular Cada etapa Uma ferramenta Específica A sessão De avaliação Que é mais detalhe Uma parte Considerável Do processo Deles Bom É natural Que É interessante Passem Vídeos anteriores Uma massa Gigantesca De documentos De exemplos De documentos Vazados De teste De penetração Outros Não são vazados São tipo Folders Para poder Mostrar Para clientes Está tudo lá Vídeos anteriores E aí Eu falei Uma coisa interessante Para vocês Que olha Aqui não tem bem Um Um padrão Mas alguns elementos Nós esperamos E é natural Que dentro Daquela maçaroca De exemplos Você tem ali TGOSP I-S-S-A-F E-S-S-A-F Todos esses Que eu demonstrei Até outros Então fica legal Você pegar O guia Esse é o guia Esse é o guia E naturalmente Estudar o guia Estudar No caso Passei para vocês Aqui Hoje eu passei Para vocês Três guias Que é o O-S-S-T-M-M Passei esse guia Para vocês O ASP É praticamente É o site É o guia O NIST São muitos documentos Você vai ter que ler Mais esse cara Que é outro guia Pega E analisa Bem os elementos Que eles tem E aí você Volta naquele repositório E localiza Exemplos De Penetration Test report Que seguem Esse guia Que segue Aquele guia Que segue Aquele padrão Ok Mas mesmo assim Eu falo Você vai encontrar Tanta coisa Que não tem Nesses guias Legal Próxima aula Vou falar Sobre as principais Ferramentas Então E vou abordar Várias dessas ferramentas E vou mostrar Usando as ferramentas Que isso é que é bacana Beleza? Então a partir de agora Nós vamos ter agora Para esse capítulo Uma sequência de aulas Práticas Sobre as ferramentas Até mais